Fala, galera! Bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um GTA Online. E eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês antes de qualquer coisa. É... olha isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui, rápida aqui. Nós temos aqui um Gester clássico. Né? Verde e coisa. Um Gester clássico estilo Velozes Furiosos. Esse aqui a gente já fez aqui. Já trouxe no canal exatamente com essa pintura, com esse layout. Esse aqui eu também já fiz, não, com essa cor. Essa cor ficou linda, maravilhosa, né? Nossa, cara. Tem todos os carros ali, coisa de corrida. Depois a gente vai dar uma olhada. As corridas, eu vou ver aqui as corridas aqui. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo. Como a maior parte das corridas não são individuais, são pelo menos dois jogadores, eu devo fazer... Ou seja, agora eu uso você o curso de corrida. Não é certo, não daqui aislante. Eu nemrawourou. Não sei o curso de corrida médio, eu tenho nenhuma olhada pra você entrar aqui no jogo para conseguir. Esvalo para uma união de vida. Vamos parecer que ele não seka! shrimpajeiro na ciudad e eu conheço pra ajudar. Não sei o que é começar a acompanhar aрут ink Instantius. Não sei. Outros são editinhos. Eles não sei. Temos três carros aqui. Ah, posso dirigir ou posso comprar? Ou não? Ó, test drive ou comprar, beleza Isso aqui Test drive ou comprar Vamos ver esse terceiro aqui Isso aqui só Test drive Isso aqui lembra o Porsche, tá vendo? Esse aqui é o Pfizer Comet S2 Cara, eu não lembro desse Bem, eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou comprar primeiro esses dois aqui Tô pensando que onde que eu posso colocar eles Não, porque Eu tenho uma certa falta com relação a... Tá Vamos comprar isso Acreditar os apartamentos 5, beleza É... Menu de interação Objetivos Pesta de teste Toda tomada de poder Opções de veículo Ah, opção de veículo vai pra cá Desafio Prêmio Desafio Prêmio Então, o que é o Desafio Prêmio? Menu de interação Menu de interação Desafio Prêmio Vamos lá Desafio Prêmio Desafio Prêmio Olá! Olá! Espere em casa! Aplausos 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 Oficina A gente está dizendo aqui que a gente pode ir para o... sair para o evento. Isso aí é uma coisa que eu achei bem legal, cara. Que a gente pode... vamos ver. Ei, após essa liga, as pessoas estão começando a falar sobre vocês. Você está por um pouco de estudo? Eu conheci algum cara para me encontrar. Um cara estranho. Trabalhado como um diabo. Realmente caótica de energia. Enquanto, ele collects caras, Estrips them down, E então pushes them via his little import-export business. All the hard work is on his side of the table. But he likes the sound of you. And all y'all gotta do is steal the cars he wants And drop them off of his cargo ship by the docks. If you interested, I got a list of his latest requests That I'll leave for you back at the auto shop. Easy money, fast money. Ya feel me? I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. That's what I have with someone else. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. I'm not doing it. Não tem muito o que fazer Eu vou começar A gente vai começar Eu vou começar com os carros Eu vou começar a comprar os carros Começar a trazer pra cá A gente vai começar a dar uma olhada Pra fazer o preço de fábrica Ah tá De acordo com o nível de 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 reputação A gente vai Só que eu não disse qual o nível da reputação Né Tá, esse aqui é o cara em Futu GTX A gente tem o O Futu Que é o normal Esse é pra Eu tenho o Blista O Blista que eu fiz como se fosse O 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 que é que é que é o carro? Provavelmente na hora, no total são 17, provavelmente na hora que eu terminar essa lista aqui de carros, com certeza a gente já vai ter os outros carros liberados ou já terminando de liberar. Vão ser 7 semanas a gente adquirindo carros aí. Esse aqui é para ser estilo Honda S2000. O brioço do Slam Truck, o resto é tudo via Caio Périco. Eu tenho que fazer as missões do... Beleza. Esses são todos os carros que a gente tem aqui. Vamos para o Legendary. Vamos pegar os carros da Legendary. E esse aqui a gente vai... Eu vou mais ou menos seguir essa ordem que eu... Que eu estou comprando. Eu só vou ver aqui como é que eles vão ser apresentados. Né? Eu vou botar uma coisa. Estou botando a Zoom, né? Então... Né? Esse aqui é para lembrar, tipo, o RX-7. Esse aqui é tipo um meio Z350, Z350. Esse aqui eu também comprei. A gente comprou, está lá na outra garagem. Eu vou... Eu vou pegar ele. A gente vai tunar ele. Vai... Esses que eu comprei hoje, a gente vai tunar a parte. Né? No... E o Tailgator, que é aquele amarelo que a... Sessanta tem. Gente, que nome escroto pra cacete. Ó, já começou a chegar aqui. Eu quero ver... Isso aqui. Eu quero ver aonde que a gente vai... Como é que a gente vai pegar aquilo dali. Eu vou gerar em offline. Depois a gente vai ver isso. É... Eu vou começar com... Eu vou começar com esse aqui. Dominator GTT. Depois eu vou começar a pegar esses carros. Eu tenho que organizar... Eu vou organizar as garagens. Eu vou pegar esses carros, tipo assim, o Dominator. Eu vou pegar todos os Dominators. Vou botar... Né? É... Esse modelo de Dominator, Ele aparece no... Tóquio Drift. Que no caso é o Mustang, né? Ó, vamos lá. Cor primária, cor secundária. Deixa primeiro o primário. Eu não sei... Eu não vou fazer muito... Que originam esses... Não, eu quero deixar ele com a luzinha de ré. Vamos lá. Bloco no motor. Coletor. Capo estrelhada cromada. Aqui eu vou botar a secundária, né? Porque eu... Eu quero ver o que que a gente vai fazer. Coletor. Esse preto faz muita diferença, né? É isso aqui. Vamos deixar assim. Vamos deixar cromado. Com esse triângulo aqui. Triângulo lá que eu achei... Esse aqui eu achei maneiro. Percolar. Escapamento. Duplo na lateral. Você botou o duplo na lateral? Ah, olha. Tira o titânico que a gente desce o tom meio azulado. Grade do radiador. Sem emblema, sem grade, ou sem emblema, sem grade. Vamos deixar assim. Sem emblema e sem grade. Capa do farol. Ventura fechado, né? Aquelas fitinhas. Cara, eu gosto desse visual. Tipo assim, eu queria... Fazer esse visual inteiro na frente, né? Eu acho... Essa trava aqui é elegante. Sempre gostei dessa trava de... 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 Seja, eu vou fazer essaompass. Se vocês estão prestanda atenção numa coisa aqui... É... Os volantes Não os volantes As buzinas baixaram de preço Teve coisa que baixou de preço Né Esse aqui eu acho mais legal Ó o volante, cara Esse aqui ficou Santo Antônio Santo Antônio de rua Protetor Acolchoado Aí vem esse aqui Com o Santo Antônio total Como não é Né É um carro Dois lugares Né Deixa a luz negra Vamos lá Vamos para as estampas Vamos dar uma olhada nas estampas Vamos ver o que que O que que vai dar aqui Essa lateral aqui Pô, maneiro, cara Nossa, olha isso Nossa, olha isso Caraca, ele tá vendo? Aí o cara bota Cansar nível Cento e... Vamos botar aqui Nessa primeira aqui Oval Cansar nível 72 De reputação de evento Nível 114 De reputação de evento Então quer dizer A gente tem que fazer Muitos eventos Pra... 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 Nível Nível Patrulhado 164 189 Né Eu queria Esse aqui Branco Né Que eu acho que ia ser legal Veneziana Plástico Da cor do carro Secundária Carbono Vamos botar a cor primária Placa Aquela minha velha placa, né Que eu tanto adoro Primária Essa secundária É aquela que fica dentro Do... Que é lá Do... 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 Uma coisa que dentro Do carro Tem que estar Ali No meio Do carro Tá mudando De... Mas eu vou botar Eu vou deixar Laranja Pra dar um Um trastezinho Legal Ó Tá vendo a costura? Laranja Porra do sol Tá vendo? Azul escuro Que aí fica um tom de azul Fica maneiro, cara E esse... E esse laranja Dá um... Um... Um complemento Do... Ah, vamos ver Como é que vai ficar Aí fica legal, hein Comando Milagre, eu consegui botar o emblema do comando Ele sempre me proíbe de botar Porque não sempre tem... Desculpa, gente Re-emporguei O que que acontece O emblema do comando No PC Deu algum problema Quando eu criei Porque eu criei o comando Depois eu exclui o comando E depois eu acabei recriando De novo Desde então Eu não consigo botar Emblema no comando Sempre dá Mensagem de erro Sempre dá Alguma coisa Agora foi Aí, tá vendo Paciência Sempre Paciência É... Vamos lá Depois eu vou ver Nos outros locais Se a gente consegue colocar, né Saia Não, é saída Não, é saída Ó, saia original Aí você bota Saída de ar primária É, esse aí já foi Foi um erro já Feio aí Do... Da... Da Rockstar, hein Cara, eu acho Eu vou ficar com esse aqui Spoiler Vamos ver o tipo de spoiler Que nós temos Esses grandes Eu não acho Esses grandes Muito O gosto desse aqui Esse aqui, no caso Pra ele É simples É pequeno, né Eu queria um Que é um leap Pra completar O... O... A traseira, né Mas, não tem Aí, nosso Leap Cara, tá Agora que eu tô vendo aqui Tá vendo É... Os textos ficaram errados aqui Muito esquisito isso Transmissão de corrida Na hora que eu boto a transmissão de corrida Ele automaticamente aqui me volta O preço que seria pra comprar A transmissão original Normalmente quando a gente compra Anticame quando comprava Tipo, você compra e a transmissão Aqui fica ticado Tipo assim Você pode voltar sem gastar Sem gastar Não sei se realmente gasta Mas te dá a chance De De voltar atrás Tudo bem, vou ter que comprar tudo de novo Né, ele faz essa Vamos lá, pista Porque esse aqui são as rodas que vieram Com a DLC Alguma dessas rodas aqui a gente já tem Aí no Pelos outros menus, né Mas tem uma configuração diferente nisso É Eu vou botar essa roda aqui Vocês estão vendo aí a roda aí Qual a roda que é Eu vou botar essa roda aqui no Scrum Jet No meu Scrum Jet E eu quero E eu acho que Eu não sei que cor que tá o meu Scrum Jet não Mas depois vocês vão ver O que que vai dar Vai dar Se não vai Se vai, você não vai aparecer com o Match 5 Isso aqui Ah, tá San Andreas Ah, tá Também é Stace Também É como se fosse uma marca Quero uma coisa que fique Mais chamativa Mas não fique Eu gostei Gostei num desses dois Esse aqui um pouco Esse aqui também ficou Vamos botar esse aqui Ó, gente Cadê? O que é isso? Ah, tá Porque tá Tá, tá É porque todos estão bloqueados Que bosta, cara Eu tô mostrando aqui Eu esqueci Não, vai até esse aqui Puto Tá, vamos ver Esse aqui Esse aqui tá A diferente A diferente maneira Pô, eles É tipo assim Beleza A gente pode Tem que me cansar tanto ali Beleza Bota um preço Tipo, uns 10 vezes mais caro O cara Quiser gastar dinheiro Naquele ele gasta dinheiro Pô, foda-se Não, tem que botar Ah, esse aqui é Aqueles mesmos Designs que tem Tá vendo Aqui tá Tudo tá 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 Tendo preço Comprou de volta O preço anterior Tá Termos é Legal, cara Aí chegou o resto dos carros Vamos dar uma volta com ele É uma coisa aqui Sim, meu Sim, meu Sim, meu Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Por Los Santos Vamos dar uma volta Por Los Santos Vamos dar uma volta Por Los Santos Aí a roda Segura que pode ser equipado Com o período de baixa Aderência no evento Carlos Lé Você pode ser rebaixado No menu de interação Vamos dar uma volta No menu de interação Veículo Rebaixamento do veículo Olha Rebaixamento do veículo Padrão Rebaixado Padrão Rebaixado Ah, tá Simples assim Tá Eu vou Eu vou Eu vou Arradar De cara Com alguém É porque eu tô prestando atenção No mapa Eu não estou vendo Eu vou Eu vou A gente pode fazer uma abertura para escolher o tipo de pneu. O que te traz hoje? 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 Ah, não sei porque eu vou fazer lambança Apoio Vem, vamo lá. Tá, lateral ali é uma porta que a gente entra, beleza. Aqui é... É entrar com um veículo. Tá, tatuagens. Eu vou fazer um vídeo específico de tatuagem para ver se tem alguma tatuagem nova aqui. Provavelmente vai ter um monte de tatuagem nova aqui. Ei! Estou matando! O que vai ser? A gente pode mover aqui. Sete, oito. Que maneiro! É onde que a gente já está? Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco... Trinta e duas pessoas... Vinte e quatro, vinte e três. Não vai acontecer. Ah, eu quero ver o negócio do carro que ficou lá. Tá cá em cima, cara. Beleza. Ah, aqui ó, a oficina tá aqui. Peraí, 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 peraí. Vamos entrar aqui no carro então. Vamos lá. Então a gente pode fazer... Eu posso fazer tudo aqui dentro? Será? Ah, a oficina... Ah, a oficina tá aqui. Vamos ver aqui. Tá. Vamos modificar veículo. Então, aqui a gente pode fazer... Brindagem, freio, vamos ver se tem alguma coisa aqui diferente. Essa aqui não vai para lama, capa de farol, capa de tono, Vamos lá, tá aqui, tá aqui tudo bem, interior... Nuzes, estampa... Suspensão... Não, não, muito, exatamente. As práticas são as mesmas coisas que a gente tem. Não, muito, 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 muito... Não, não é, nada. Eu acho que a gente tem ainda uma modificação ficar diferente. Na verdade, a gente tem que ver que a gente não está chegando. A gente tem alguma modificação que a gente tem em casa. Essa é uma modificação que a gente não só tem. As mesmas coisas que a gente tem na... Galera, eu vou ficando por aqui. Próximo carro eu vou pegar, eu vou dar um rolê e vou trazer pra cá. Certo? Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!